Fala galera, beleza? Aqui é o Viro e quem aí tava com saudade dos vlogs, tô de volta aqui, vou voltar com frequência os vlogs agora, né? E hoje é dia de review e unboxing, então bora lá, já vou começar aqui, antes de tudo já se inscreve aí no canal e já deixa o like pra continuar recebendo esses conteúdos aqui, beleza? Bora pro vídeo então! Bom, como vocês podem ver, o setup mudou completamente do meu último vídeo aqui e vamos ao que interessa hoje fazer o unboxing dessa belezinha aqui que a Kikron Brasil me mandou, então muito obrigado aí galera e bora lá, bora pombó! Kikron Brasil Kikron Brasil Primeira coisa que eu já vou fazer, vou abrir uma Kikap aqui, as Kikaps aqui e vou trocar esse aqui pra deixar na mesma cor do de lá Então já vamos usar aqui a ferramenta que vem pra troca, né? Vamos lá! Bem simples de utilizar, só fazer assim e aí você puxa e ela sai, aí o switch red Vou colocar outro aqui, beleza? Bem simplesinho de trocar, tá? Esse aqui é aquele hotswapable, tá? Então você consegue, eu consigo trocar aqui o meu switch se eu quiser colocar um de outra cor É bem simples de colocar, tirou, só encaixar Beleza, já tá funcionando Então bora ligar ele aqui, não sei se vem carregado, mas... Ah, já vem carregado Olha só, esse é a versão RGB, ele já tá selecionado aqui pra usar com o Mac Bom galera, depois desse unboxing aí eu vim mostrar aí mais detalhes aqui pra vocês Fiz o teclado, né? A construção dele Ele é muito bom, é bem acabado mesmo, assim, ó É bem top, assim, ó Aqui ele é meio de alumínio, então tipo no frio chega até a ficar geladinho, assim Aqui dos lados, nas bordas dele Essa parte E aproveitando que eu já tô aqui, vou mostrar pra vocês Ele é USB tipo C, tá? Então aqui que você conecta, tem a opção de você usar Tanto no Bluetooth Deixar ele desligado, né? Pra desligar E no cabo E aqui tem a chavinha também que troca entre Windows, Android e Mac e iOS, tá? E aqui, não sei se vai dar pra ver, mas ele tem esse LEDzinho aqui, ó Que indica quando a bateria tá fraca ou quando você tá carregando ela fica verde, tá? Depois que termina a carga completa E agora focando aqui no teclado É... Eu tinha trocado aqui Tinha colocado laranja, mas aí eu preferi testar assim Pra ver como ia ficar a construção dele assim É... o layout, né? E aí, aqui Aqui a gente já pode ver Que dá pra trocar O tipo do LED, né? Eu vou apagar a luz Que aí vai dar pra vocês verem melhor Beleza, apaguei tudo aqui E aí vocês vão conseguir ver melhor As luzes, né? O foco aqui é as luzes Aqui você alterna entre qual modo você quer usar De luzes, certo? Se você pressionar o FN aqui e as setinhas Dá pra alternar entre as cores Então, nem todos vão ter Esse aqui tá trocando de cor em cor Por exemplo, eu coloquei esse aqui E aí eu consigo alternar, tá? Agora tá vermelho, agora tá laranja, tá amarelo Verde, assim vai E aí tem vários modos aqui de cores E... Vários modos assim pra usar, né? Cada um tem um diferente, ó Às vezes você troca Parece que não trocou Mas aí é só clicar de novo E ver qual que vai se adaptar aqui Beleza? Eu vou acender as luzes aqui agora de novo Pra vocês conseguirem enxergar Beleza? A conexão dele é bem simples com o Mac Eu vou mostrar agora um take Que eu já tinha gravado Como faz pra conectar no Macbook E... Logo eu tô de volta Beleza? Peguei aqui Pra conectar é bem simples É só segurar o FN E mais um Aqui Ficar segurando por um tempinho Uns 4 segundos Ele já vai reconhecer aqui Vamos ver no Mac Aqui Aqui já apareceu Vou clicar em conectar Beleza? Já conectou ali Deu conectado no Macbook E... Agora a gente já consegue digitar Eu vou abrir um site aqui Pra testar a digitação dele E vocês vão ouvir o som Um... Eu vou abrir o som Eu vou abrir o som Um... Então... É... Eu vou abrir o som Deu conectamento E... Um... É... Fala galera, beleza? Voltei aqui pra finalizar o vídeo e até cortei o cabelo já Mas é isso aí, já tô um tempinho usando o teclado e vim deixando o feedback e a experiência de como foi esse uso Então eu recomendo demais usar esse teclado, foi sensacional do que eu usava antes, pra esse agora foi um salto gigantesco E quem quiser comprar esse teclado aqui com o Brasil, fez parceria comigo, eu vou deixar um cupom aqui, tanto aqui no vídeo quanto na descrição Então se você se interessar, só seguir o link aí e aplicar o cupom na hora da compra, beleza? E como eu disse no começo do vídeo, eu vou voltar com os vlogs, logo logo vou estar fazendo uma viagem e ir pra Rocket City E pretendo gravar, registrar tudo isso em vlog, eu acho, e acho que vai ser bem legal ter esse momento com vocês E se vocês quiserem também um review aqui do novo setup, que mudou completamente, né? Já deixem aí nos comentários pra eu trazer um review atualizado aqui, beleza? Um tour atualizado Beleza? Vejo vocês no próximo vídeo, abraço, fui!